E vai continuar, aliás eu não interrompi, quis ouvi-lo, mas agora esta questão impõe-se. A ideia de viabilizar ou não... Já está a disfarçar a crise climática, não está na mesa de voto, está nas mãos das pessoas. Não pode. Incidente, como perceberam, vamos prosseguir, vamos discutir a questão da governabilidade do país e vamos continuar a fazê-lo. Esta malta não trabalha, é para partilhar a live agora, meto likes e partilhar isto. Até que ponto é que o que está a dizer contraria o que disse antes, ou seja, Luís Montenegro foi claro a dizer que admite governar em minoria, ou seja, se não tiver, diz que não governa com o apoio do Chega, pode governar em minoria. Nesse caso em que o PSD apresente, não com uma solução maioritária de direita, mas minoritária de direita, qual é a sua decisão? Eu peço desculpa, Luís Montenegro foi tudo menos claro. Neste ponto foi, mas ele já não sabe. Aliás, acho que Luís Montenegro tem o dever de explicar, de tratar os portugueses como adultos e de forma clara e transparente dizer ao que vem. Isto não é politiquíssimo, é respeito pelos portugueses. Os portugueses têm que saber com o que contam. Aquilo que o líder do PSD tem feito é esconder-se atrás de um biombo com medo de dizer aquilo que vai fazer. Já ninguém está concentrado no debate. Luís Montenegro já disse numa entrevista à CNN que não viabilizaria. Nuno Melo e Pedro Duarte disseram que se devia viabilizar um governo minoritário do PS e tiveram que se desdizer. Rui Rocha acha que não se deve viabilizar um governo minoritário do Partido Socialista. André Ventura já deu a garantia total... Pedro Nuno Santos, eu já vou questionar todos os outros, mas... André Ventura já disse que tinha a garantia total de que haverá um governo de direita, se houver uma maioria de direita, não sabemos de quem. E, portanto, é importante que os líderes partidários clarifiquem as suas posições. Até agora, fui mesmo só eu que o fiz. Mas então, concretize, e é mesmo só uma pergunta direta. No caso do PSD se apresentar minoritário para governar, o senhor não se sente vinculado à ideia de não viabilizar ou não apresentar uma moção de rejeição? Se o Partido Socialista não conseguir apresentar uma maioria alternativa, não vai apresentar nem viabilizar nenhuma moção de rejeição. Luís Montenegro, boa noite também e bem-vindos. Continuamos aqui com algumas manifestações de algumas pessoas que entenderam ser este momento para trazer a sua mensagem ao espaço público, já não é uma novidade no país, mas vamos manter o debate dentro daquilo que estava previsto. E dizia eu, Luís Montenegro, o senhor disse de facto há pouco, e eu vou citá-lo, não seremos nós a viabilizar um governo que é contra aquilo que defendemos. Isto vai ser o debate. Uma entrevista à CNN de um governo de minoria do Partido Socialista. Depois de ouvir Pedro Nuno Santos, quer clarificar a sua posição, continua a dizer isto, não será o PSD ou a AD a viabilizar um governo minoritário do PS? E para quem não ouviu no início e quiser adquirir esta fantástica camisola, t-shirt e outras, como esta aqui dizia, tornar Portugal grande novamente, primeiro link na descrição, cultivem-se.pt. Quem quiser descontos na Prozis, Sousa10, segundo link da descrição com o código Sousa10 para 10% de desconto. Ora, aqui relativamente à primeira parte do debate, não foi muito conflitoso, destaco obviamente para quem não viu a invasão dos ativistas da Climaxi, que foi praticamente ridículo. Eu por acaso nem estava a pensar bem nisso e reparem bem que de todos os intervenientes, desde a esquerda até ao Chega, nenhum deles, nenhum deles, mas absolutamente ninguém, falou e mencionou no ato, porque todos eles repudiam aquilo. Pelo menos, até a própria Mariana Mortágua e o próprio Rui Tavares nem sequer tocaram no assunto. Nem sequer falaram, porque sabem que não lhes beneficia. E eu até acredito que, enfim, possa haver uma decência da parte dos mesmos de dizer pá, pronto, podes ter as tuas próprias crenças, mas não é invadir determinado tipo de propriedade num debate com milhões de espectadores a atirares tinta para uma janela e a quereres ir bater no Carlos Daniel a meio de uma entrevista, que vais resolver o que quer que seja. Esse é o grande problema, não é? Vai ficar claramente marcado como o momento do debate. O debate, depois de tudo o que se vai passar aqui, quer que se fale de economia, estado social, imigração, seja o que for, corrupção, o tópico do debate vai ser o Fede Verde, o ativista da Climaxi, a entrar aqui. Porque é isso que vai viralizar, obviamente. A esta altura, as redes sociais já devem estar a disseminar esse mesmo conteúdo. Faz parte, é o que é. Stable Confusion, um abraço e muito obrigado pela tua doação e tu dizes eu sinceramente pensava que o ativista era um overlay do Gonçalo. Sabes que eu pensava que genuinamente, eu antigamente, eu nem sei se tenho aqui isto ainda ou não, mas quando se fazia doações, por acaso eu não ativei isso hoje, mas quando se faz doações, aqui no canal de vez em quando aparecem aqueles emojis aqui do António Costa e não sei o quê, eu até pensei que fosse um emoji, mas que pá, tinha colocado do lado errado, que eles normalmente aparecem mais ou menos nesta zona, e eu pensei, pá, se calhar apareceram aqui e eu coloquei por erro. Mas depois começo a ver o Carlos Daniel quase a ser placado em plena RTP1 em direto e depois penso, pois se calhar é aquele máximo, enfim, e graças a Deus que não foi atropelado por uma bicicleta, pá, porque senão, ou por uma trotinete daquelas que sanda com o telemóvel sabem, portanto, graças a Deus, graças a Deus. E depois ainda mandaram tinta, não sei se repararam, depois disso acontecer, passado 5 minutos, o Montenegro ou o Pedro Renuno Santos, já não me recordo, estão a falar, e alguém manda tinta vermelha contra os vidros. Interessante. Um grande abraço, Table, um grande abraço. Agora, aqui relativamente ao que foi dito na parte das coligações, o Pedro Renuno Santos, das melhores entradas para mim, foi o Pedro Renuno Santos, muito claro, muito claro, e também o Rui Rocha, devo dizer, vocês sabem, enfim, tenho as minhas preferências, mas acho que em termos de clareza, o Pedro Renuno Santos entra com aquele QB de agressividade que eu gosto nele, se eu vos honesto, eu não gostei de ver o Pedro Renuno Santos frouxo nos debates, eu gostava, e gosto de ver, em termos comunicacionais, o Pedro Renuno Santos com aquela garra de política, etc., daquele animal político, como foi nas questões da Comissão de Inquérito da TAP, e às vezes no Parlamento, porque é isso que lhe dava aquela característica que ele tinha, e que a malta ou odiava ou gostava, e isso é bom para a incrementação do interesse político na política em Portugal. E ele teve isso contra Montenegro e está a ter isso agora. Entra muito claro a dizer, bom, eu se ficar em segundo não vou fazer qualquer tipo de obstáculo a uma governação do PSD. Isto porquê? E o discurso do Pedro Renuno Santos mudou porquê? Para quem está aqui desde o início da live, eu na antevisão do debate mencionei o que se passou hoje nos Açores. Para quem não sabe, o PSD nos Açores, para não ter que governar com o Chega, aplicou e permitiu que pessoas do PS integrassem o governo dos Açores. Portanto, o governo dos Açores, neste momento, é um governo de bloco central entre o PS e o PSD, em que o presidente do governo regional é do PSD, e um dos vice-presidentes é do Partido Socialista, e alguns vogais são do Partido Socialista também, a par do PSD. Portanto, é aquilo que vai acontecer agora no continente. Sem sombra de dúvidas, esta entrada do Pedro Renuno Santos a dizer claramente que não me vou opor à governação de Luís Montenegro, foi claramente uma troca por troca, feita agora na questão dos Açores. É juntar 2 mais 2. E pareceu-me uma jogada inteligente, nesse caso, em termos de proveito político para o próprio Partido Socialista. O Luís Montenegro também não entrou mal, mas o Luís Montenegro tem um problema que Pedro Renuno Santos não tem. É que o Pedro Renuno Santos nunca colocou qualquer tipo de obstáculo aos partidos à sua esquerda. Já o Luís Montenegro, a coisa que mais fez, ou das coisas que mais fez nesta campanha, foi colocar obstáculos aos partidos à sua direita. E eu não estou a dizer isto por questão de facciosidade. Eu recordo que, por exemplo, no debate contra André Ventura, a primeira coisa que o Luís Montenegro diz não é discutir economia, corrupção, sociedade, cultura e imigração. Não. É caracterizar o Chega como um partido racista, xenófobo, seja o que for. Não é? Portanto, logo aqui, Pedro Renuno Santos sobressai-se nesse aspecto e Rui Rocha entra muito bem, por uma simples razão. Quando ele próprio diz eu sou o quarto a responder e até agora teve três respostas incompletas, mas eu agora vou dar uma resposta certeira. E efetivamente dá. Nesse aspecto, a iniciativa liberal tem uma clareza concreta relativamente àquilo que propõe e também, devo dizer, que tem a sorte de não ter a responsabilidade política que o PSD tem. Porque a iniciativa liberal pode-se dar ao luxo de dizer perentoriamente que não governa com o Chega, porque a iniciativa liberal não tem a responsabilidade de acarretar quase 30% dos votos como o PSD tem. Não é? Portanto, não tem essa responsabilidade de cariz de governação principal. A ser um papel ou um elemento de governação em termos daquilo que será aplicado no pós-10 de março será um elemento acessório. Será uma espécie de novo CDS em termos da influência política que terá num governo eventual da AD com a iniciativa liberal. Portanto, pareceu-me interessante. Depois, Mariana Mortágua. Foi uma desilusão para mim. Estava à espera de uma campanha muito melhor por parte de Mariana Mortágua. Não está com um discurso concreto. Não percebe onde é que ela quer chegar além do eleitorado que já é fanático ao Bloco de Esquerda. E acho que é um erro estratégico. Porque Mariana Mortágua podia capitalizar muitos votos da ala esquerda do Partido Socialista. Talvez com um programa, se calhar, não tão estatizante à esquerda. Eu recordo que até que a Marisa Matias chegou a dizer que era social-democrata e depois conseguiu um grande resultado nas europeias. A verdade é essa. Nas presidenciais. Portanto, se a Mariana Mortágua fosse mais esperta e almejasse um bocadinho mais, não ao centro-esquerda, mas à esquerda, não tão estramada onde ela está, ela conseguia capitalizar votos e não o está a fazer. Continua sempre com o mesmo discurso divisionista, demasiado preocupada com o Chega, com a extrema-direita, não sei o que mais. Portanto, isso faz com que o Bloco não tenha uma visão perentória. O Rui Tavares, não há muito a dizer, e depois a Inês Sousa Real foi a única, já tinha mencionado, relativamente à questão do outro maluco ou da outra maluca que foram para ali a tirar com tinta e fazer aquele espalhafato todo. Portanto, vamos então retomar, já foi o intervalo, fiz aqui a análise à primeira parte, e metam like, subscrevam e partilhem nas redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram, essas coisas todas. No Parlamento Português, vamos para a parte substantiva deste debate.